Câncer Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Este dia vem sob o signo da família e dos grupos. Essa é a melhor maneira de recarregar as baterias. Seu estado emocional está dirigindo sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe para os outros e tente se comunicar. Humor O dia de hoje deve ser bastante descontraído. Não haverá nada que o impeça de cuidar de si mesmo. Amor Não fique remoendo pensamentos sombrios. Suas frustrações poderiam se transformar em esperanças construtivas se você controlasse suas emoções. Um balanço das coisas com seu parceiro será inevitável. Dinheiro Você vai se tornar indispensável no aspecto material, mas não abuse de seu poder. Vá mais devagar. Trabalho O seu profissionalismo será instintivo hoje. Leve os outros junto com você, mas sem causar ofensa. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã.